Olá pessoal, tá aí o Rodrigo Abreu, apicultor Pessoal, hoje eu vim aqui fazer uma colheita de mel de uma melgueira que eu deixei aqui, que é uns quadros mini quadro pessoal, tô aqui agora vim aqui nessa piara pra me retirar, e como eu vou tirar só essa melgueira, já acendi um fumegador ali tem que tomar cuidado, porque o capim tá muito seco, tem que tomar cuidado por causa do inverno, olha que bonito o sol o sol entrando, eu vim aqui na parte da tardezinha pra fazer essa colheita, e tem que ficar de olho no fumegador, tá saindo fumaça e as abelhas pessoal, tá aí quem lembra desse apiaro aí, comente aí, é o apiaro que eu só sobrou quatro colmeias, fui perdendo as quatro, eu fiz essas divisão, foi pra oito enxame, oito caixas das oito caixas, eu adicionei as melgueiras todas e agora tá aí ó, quem lembra e eu vim aqui colher mel só de uma caixa pessoal tem elas aí, todas elas estão com mel, vou tirar um outro dia mas não, talvez eu nem vou tá gravando se eu for gravar tudo, tudo é muita coisa então, e não é mole fazer vídeo e aqui como tem uns dias bons que eu não venho aqui deu do manejo que eu pus as melgueiras, eu só fiz a limpeza tá até limpinha até agora, né, porque não tá enxuvido pra nascer capim e eu tô vendo que caiu algumas galhas, né como tá debaixo de capoeira da mata, né, do canudo de pito então caiu algumas galhas aí e a melgueira pessoal, que eu vim aqui retirar se eu não tiver enganado é uma verde que tá ali embaixo vou tá olhando ela lá e a qual eu vou tirar os enxame que tá bacaninha, tá detalhezinho mas tá bonito não vou aproximar muito porque tem bem dias que eu não venho aqui que eu tô colhendo café, né e pessoal, não sei se vocês percebeu aí é o meu boné olha aí, o boné que eu consegui, ó olha aí consegue ver, ó top, né aqui do lado tem a o meu contato e é isso aí, ó o bonézinho da abelha aqui, ó o contato aqui, ó top demais, né aí, ó quem gostou comente aí gostou do bonézinho da abelha, ó top, né olha aí, ó esse boné, pessoal quem me deu a ideia é o meu grande amigo Gusmão viu, Gusmão muito obrigado por ter feito me ajudado eu adquirir esses bonés me ajudou muito ele que fez a a louca aqui, ó né do símbolo aí da abelha e agora não vou tirar esse boné não vou deixar de usar esse boné sempre vou estar usando eu fiz alguns tipo alguns é uns freguêsão aí meu, né mas é uns bonézinho top aí de usar muito gostoso tem uma telinha aqui, ó entra ar, né muito bacana eu gosto de usar boné para tampar os meus brancos da cabeça, ó é brincadeirinha, pessoal mas é isso aí então vamos lá o uso enxame está forte não vou aproximar que pode me atacar vou vestir o EPI e vamos aí colher essa melgueira de mel de mini quadro, pessoal é top 10 esses quadrinhos de favo de mel que muitos aí clientes ficam me encomendando favo de mel onde eu criei inventei essas melgueiras já tem uns tempinhos que eu já colho esses melzinhos e portanto eu trouxe até uma melgueira de quadro normal para poder estar levando a comel e deixando a vazia aí beleza então vamos lá aí pessoal a caixa é essa daqui é a florada aí do canudo de pito está encerrando nós estamos no frio aqui está fazendo muito frio mas eu tenho que atender os clientes então eu estou tirando só para atender os clientes que não é bom tirar mel no frio tá pessoal tem mel tem mas se você for tirar o mel no frio você vai aniquilar as abelhas mas aqui duas melgueiras tem a melgueira com favo e do mini quadro é a única que eu vou estar levando vou pôr uma fumacinha nela tem uma caixa que também tem que pôr e vamos ver se se deu certo se tem mel é muito importante ficar do lado da caixa para não ficar na frente do ovado é Vamos lá. Essa primeira melgueira não tem mel não, como que tem, mas não é que está bonito não, pessoal, eu me enganei, não é essa caixa não, tem mel, está cheia de mel, mas achei que era essa melgueira, olha que bonito mel, super top, mas eu enganei a caixa, pessoal, eu achei que era essa caixa, e não é esta caixa não, então, que eu deixo uma marquinha aqui, achei que era, será que eu enganei? Ah, pessoal, é a de cá, eu abri a caixa errada, pessoal, é essa aqui, que aqui tem um prego, aqui no meio da caixa, que é o pregado de um sarrafo, que é onde separa os mini quadros, mas está bom, vamos abrir essa aqui, olha pessoal, o que eu encontrei na caixa, olha ali, acorda, uma perereca, quem já encontrou uma perereca aí na caixa, comenta aí, olha aí, está dormindo pessoal, uma perereca, nunca encontrei, olha aí, olha aí, agora acordou, olha aí, expira, olha aí, pulou, já encontrei de tudo, mas perereca nunca encontrei, é, belinha, ela está muito quietinha, por causa do frio, é, pessoal, ela está devagar, e aí Deixar elas a descer ali. Olha aí. Quem já fez isso aí, ó. Que bonitinho. Olha aí. Top, né? Colheita de mel dos quadrinhos pequenos, pessoal. Olha que maravilha. Top, né? Quem gostou, deixa o like aí, pessoal. O sol está de frente, atrapalhando. Não está como virar. Só para cá que fica melhor. O sol está batendo. Está entrando lá no pôr do sol. Então, pessoal, eu vou acabar de colher aqui. Depois eu mostro para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a melgueira está top pessoal está lindo vou tirar um favo para vocês qual é o que eu tirei mais fácil tirei esse do canto olha que bonito que mel maravilhoso top né ok Pessoal, só isso aí Só vou levar aqui a minha gueirinha de mini quadro É a tirada que eu vim fazer É a dó que eu não vou poder colher esse mel Porque se eu colher esse mel eu vou aniquilar todas as minhas abelhas Que não é bom, está muito frio mesmo, viu pessoal Não é bom deixar passar um pouco essa friagem Na hora que estiver começando a entrar o calor A gente colhe o mel Eu já colhi muito mel no frio e eu já tive um prejuízo muito grande Eu já vi que as abelhas dão uma decadência doida Eu não sei se o mel ajuda a esquentar elas Ou que obriga a rainha a estar mantendo um número bacana de abelhas Para poder aquecer o mel aí na coméia Mas é isso aí Mais um vídeo aí para vocês Espero que vocês tenham gostado dessa colheitinha aí Do mel do mini quadro Só para vocês aí dar aquele like Se inscrever no canal para estar acompanhando aí o vídeo Do Rodrigo Abreu Apicotor aí Beleza? Pessoal um forte abraço Não deixe aí de se inscrever no canal Para quem não é inscrito Dar aquele like E até o próximo vídeo aí Valeu O sol está atrapalhando um pouquinho Mas é isso aí pessoal Estamos juntos Esse é o apiário que sobrou quatro caixas Das quatro fiz o oito E das oito está aí para colher o mel Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo